O Moscato Cassiano, fala, Méti. Você acertou em cheio e Boa Vista está tendo uma valorização incrível nesses últimos dias. Quem não entrou, já perdeu o bonde? Não, acho que perdeu o bonde. Eu ainda tenho comprado ali em Boa Vista R$12,00, se não me engano, o primeiro preço pago. E eu continuo bem tranquilo. Então, assim, não vejo como problema a alocação de capital ali. Acho que o ativo continua muito positivo, deve ter uma evolução considerável ainda. Não ter pego o menor dos preços não é propriamente um problema. A questão é o quê? Dado o nível de oscilação e dado que a gente pode ver arrefecimento de preço nesse meio período, porque o mercado, às vezes, vai para cima, às vezes, vai para baixo. O psicológico, você não sabe qual é que vai estar o psicológico da galera. Daqui a pouco pode ser oba-oba e daqui a pouco pode ser depressão de novo. E quando a galera entra em depressão, é um problema. Curto prazo. Então, assim, o que é quem entrar na Boa Vista? Tenho interesse em estar no ativo, eu entraria com 20%, 30% do que está disposto. Para o quê? Para caso a coisa comece a oscilar para baixo, você tenha como melhorar o seu posicionamento fazendo o preço médio para baixo. Então, esse tipo de coisa eu levaria em consideração. Agora, o ativo continua positivo e aquilo que eu falo, assim, cada dia que eu me mantenho comprado naquele ativo, é um dia que eu poderia vender naquele preço e escolho estar comprado. Se eu estou escolhendo estar comprado, é equivalente a estar comprando de novo, certo? É equivalente a estar comprando por R$8, sei lá, R$9, sei lá quanto é que está o preço agora. Mas, assim, cada dia que eu escolho ficar comprando um ativo podendo vender, é como se eu estivesse comprando ele de novo. Porque, para mim, é custo zero liquidar aquele ativo, eu pago a corretagem só, certo? Então, assim, cada corretagem, dependendo, porque a Warren nem cobra a corretagem. Então, assim, cada dia que eu escolho estar naquilo ali, eu estou dizendo, ah, R$8,50, eu quero o ativo. Se eu estou dizendo R$8,50, eu quero o ativo e eu poderia sair, é como se eu estivesse comprando ele de novo, você concorda? Eu estou dizendo, ah, R$8,50, eu ainda quero ele. R$10, se eu não vendi, a R$10, eu ainda quero ele. Então, eu acho que ainda vale a pena estar comprado, certo? Então, assim, eu estou bem tranquilo, tem bastante para andar, a operação teve uma queda ridiculamente absurda, isso sem qualquer casamento com a realidade. Eles têm um pipeline de M&A, de fusão e aquisição gigantesco ainda para tocar, então, assim, bastante coisa para acontecer. Não vejo como problema. Dado a questão de precificação e a operação ser de menor porte, oscilar bastante, eu entraria com um percentual menor para deixar aquele espaço, caso abra um espaço para fazer preço médio para baixo, tá? Ah, Cassiano, mas se eu comprar 20% do que eu gostaria e começar a estourar de subir? Parabéns, você fez um ótimo investimento com um percentual menor. E aí, aquele resto do capital você pode colocar em outras coisas. Se cair, você tem justamente aquele capital ali para poder reduzir preço médio e melhorar a tua posição à medida que a coisa vai oscilando, tá? Então, vamos lá.